A partir do dia 1º de abril, os medicamentos nas farmácias do Piauí sofrerão reajuste de pelo menos 4,5%. Um dos quesitos considerados pela Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias para o cálculo do teto do reajuste dos medicamentos é o frete do produto. A partir do dia 1º de abril, os consumidores terão que gastar mais para comprar remédios no Piauí. E isso porque os valores dos medicamentos terão reajuste de 4,5%. O percentual não é um aumento automático dos preços, mas uma definição de teto permitido à indústria. Este é o menor aumento desde 2019. No ano passado, o reajuste havia sido de 5,6%, como informa o presidente do Sindicato das Farmácias do Piauí, Francisco Lopes. Isso acontece todos os anos. O governo federal libera para os laboratórios um teto para reajuste, que este ano está em 4,5%. Levando em consideração que este é o menor reajuste nos últimos anos. E uma dica que eu sempre deixo para todos os telespectadores é que isso pode ser burlado, de certa forma, de forma positiva. Como assim? Um medicamento de referência que custa Y, digamos assim, um genérico que custa X, chega a uma diferença em torno de 30%, 40%, 50%, até 60%. Então, o genérico, nesse momento, é uma excelente opção. O reajuste deve impactar os comerciantes e consumidores, especialmente os que fazem uso de medicação contínua. Essa porcentagem, ela é alta. Então, quem vai ser mais afetado é o consumidor, principalmente as pessoas que fazem uso do medicamento em uso contínuo. Então, o cliente que faz esse uso do medicamento, todo mês ele vem comprar a um valor. E aí, com esse aumento, o cliente sempre vai perguntar, Nossa, que medicamento eu comprava esse valor e esse mês está outro. Então, acaba afetando tanto o consumidor quanto os empresários. Em média, assim, quanto que a senhora gasta por mês com medicamento? É, abaixo de uns 150. 150, se vai ter esse aumento aí de 4, pouco por cento, já vai aumentar, assim, uns 9 reais. Mas, para a senhora, esses 9 reais não vai ser problema, não. Vai ser falta para outra coisa, que as coisas estão difíceis. O aumento também terá impacto no frete dos produtos. O frete, ele tem interferência em todos os produtos. Mas no medicamento, ele tem uma interferência maior. Pela exigência que se tem através da Anvisa, da Baixa Vá, das resoluções, que obriga as transportadoras a ter um cuidado maior. Você tem que ter um depósito refrigerado, você tem que ter um caminhão refrigerado, você tem o manuseio da mercadoria diferente. Se você propõe, assim, uma solução, se você pudesse propor uma solução para isso, o que você colocaria? Aqui, abaixar seus preços, né? Com certeza. Seria melhor. Seria melhor, com certeza, mas olha, a quantidade de drogarias, de farmácias que a gente vem inaugurando toda semana, eu sei que não só aqui em Teresina, mas nos outros municípios, tem rua que tem duas, três drogarias, uma colada na outra, isso já mostra que a demanda por remédio, por medicamento, é muito grande. Então, aumentar o preço acaba ficando um pouco mais confortável para quem tem esse tipo de empreendimento.